Existe o Andrei, pode fazer, pode bater, caçapar! GOOOOOOOL da joia do talento! Salve nação cruzmaltina! Fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Muito se tem falado sobre atletas que vêm para o Vasco no próximo ano, mas vamos falar sobre a principal revelação do cruzmaltino e que provavelmente sairá do Vasco em 2023. Mbappé é o dono do time, francês a prova chegada de Andrei por caminhão de dinheiro e prazo para negócio acontecer a exposto. O time da capital francesa se articula para avançar no interesse e assinar antes dos outros quatro concorrentes, dois deles sendo Newcastle e Barcelona. Andrei Santos é a grande revelação do Vasco da Gama em 2022. O volante de 18 anos renovou recentemente até setembro de 2027 mesmo assim segue sendo cobiçado pelos europeus. Paris Saint-Germain, querendo largar na pole position, Newcastle e Barcelona são 3 dos 5 interessados na joia vascaína. Na França, dizem que Mbappé é o dono do time. Já que é assim, o camisa 7 aprovou a chegada de Andrei ao Parque des Princes. O PSG separou um caminho de dinheiro e pretende fazer uma oferta pelo garoto nas próximas semanas. A intenção de Nasser Alkelaifi é levá-lo embora em janeiro. Inicialmente, o jornalista Alexis Bernard trouxe a informação repercutida em perfis dedicados ao time de São Januário. O Paris Saint-Germain cresceu consideravelmente seu interesse por Andrei Santos. Luiz Campos, diretor do clube já comunicou aos empresários do jogador que os parisienses farão uma oferta em breve, provavelmente na janela de janeiro, destaca. Uma informação importante do arroba Alexis Bernard 10. Cinco clubes já fizeram proposta por Andrei Santos, entre eles Barcelona e Newcastle. Ainda segundo a matéria há uma chance considerável do jovem deixar o Vasco no início de 2023, acrescentou o Nils Colina. A multa recisória de Andrei Santos no Vasco era a casa dos 40 milhões de euros, algo em torno de 207,6 milhões de reais na cotação atual. O jovem tem tudo para ultrapassar Paulinho e se tornar a maior venda do gigante da colina, além de possivelmente passar a figurar entre as maiores do futebol brasileiro. O montante iguala ou ultrapassa nomes como Denilson, Oscar, Gabriel Jesus e Lucas Paquetá. E aí torcedor Cruz Maltino, você acredita que o Vasco consegue segurar o cria da base até quando? Se inscreva no canal e deixe seu comentário.